Marcos Adriano Emanuel Camargo Paulino tinha 27 anos de idade, trabalhava na cerâmica Tony. Ele tinha licença para pilotar avião, mas no dia do acidente estava como copiloto do empresário Poços Caldense, Guilherme Carneiro, de 50 anos de idade. O acidente aconteceu no dia 27 de fevereiro, na cidade de Tiros, no Alto Paranaíba. Guilherme Carneiro morreu na hora. Marcos teve 40% do corpo queimado e estava internado em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, e hoje de madrugada não resistiu. A previsão é que o corpo de Marcos chegue a Poços por volta das 11 da noite. Ele será velado no velório municipal e enterrado amanhã, às 10 da manhã, no Cemitério da Saudade.